Um homem de 51 anos, ele foi encontrado morto na zona rural de Malacacheta. Segundo o registro policial, ele estava desaparecido. O suspeito da ação criminosa foi preso. Você vai falar sobre isso, por favor. Isso, Nico. É o Geraldo Gonçalves de Meira, de 51 anos. Ele estava desaparecido desde o dia 13. Falou pra esposa dele que iria mexer com venda de gado, mas não retornou pra casa. No dia seguinte, no dia 14, a esposa fez o boletim de ocorrência. Foi quando as buscas começaram. A polícia militar encontrou um veículo nos arredores. O carro do homem que havia sumido, do Geraldo, encontrou o carro dele cheio de combustível. Estava com o assoalho todo molhado de combustível. Conversando com o suspeito, com testemunhas, ali fazendo a investigação, A polícia então chegou no suspeito. Um homem de 31 anos, que contou pra polícia como tudo teria acontecido. Eles teriam fechado o veículo em que o Geraldo estava. Tirou o Geraldo desse carro, começou a atiar ali o combustível. E então levaram o Geraldo para um outro local. E lá houve o início de uma briga entre eles. E então o Geraldo foi atingido com golpes de pau na cabeça. Foram várias pauladas, principalmente na nuca. E aí, diante daquela situação, o suspeito contou para os policiais que enrolou o corpo do Geraldo numa lona e jogou as margens da MG 217, uma estrada que liga a cidade de Poté, conhecida ali como a estrada de Poté. Ainda de acordo com a polícia, esse homem que foi morto, o Geraldo, ele possuía inúmeras passagens na polícia e era o principal suspeito de ter matado com requinte de crueldade a esposa, a ex-companheira dele, há cerca de 30 anos. Então, o suspeito desse crime contra o Geraldo já está preso, já está detido pela polícia, confessou o crime, mas de acordo com a legislação ele ainda é suspeito, só depois que transitado em julgado que pode se falar se ele é realmente culpado ou não. Mas é isso que temos de informação até agora, um caso complexo que aconteceu e que deixou bastante perplexa a população da cidade de Malacaxeta. Nico? Obrigado, Alessandra, por sua informação. Daqui a pouco você está de volta, é uma excelente semana de trabalho para a gente. E aí cabe a polícia civil seguir as linhas de pistas, chamadas de pistas, os demais desdobramentos da investigação, a gente vai acompanhar de perto esse caso aqui.